Olá, estamos iniciando a nossa entrevista da hora aqui na tela da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso e vamos falar de educação. Informações do nosso IFMT, Instituto Federal de Mato Grosso aqui no nosso estado, relacionado às matrículas 2019. É um instituto crescendo, começou pequenininho, vem expandindo, enfim, hoje já tomando praticamente quase todos os municípios matogrossenses através dessa nossa educação em todo o estado. Para falar das matrículas do IFMT, estamos recebendo a diretora de políticas de ingresso da instituição, do IFMT, a professora Leila Alves, diretora, professora, enfim, educadora Leila Alves. Muito obrigado, professora, pela sua participação aqui nessa nossa entrevista na TV Assembleia. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo falar aí um pouco mais da nossa instituição aqui para os telespectadores. Pois é, as matrículas para os aprovados do processo seletivo, para os cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do estado, o IFMT, para esse ano de 2019, começaram no dia 7 de janeiro. Ao todo, 2.860 candidatos foram aprovados em 55 cursos distribuídos nas 23 unidades do IFMT em todo o estado de Mato Grosso. Os aprovados devem comparecer à Secretaria do Campus com os documentos originais e também as cópias. Olha como são vários procedimentos. Vamos começar conversando com a Leila aqui, a diretora Leila, sobre o processo das matrículas relacionados inicialmente ao curso superior. Diretora, inscrições gratuitas, abertas até o dia 22 de janeiro, é isso? Exatamente. Do curso superior, né? Dos cursos superiores, nós estamos agora com inscrições abertas para um processo seletivo. São 543 vagas. Por que 543 vagas? Nós ofertamos, tivemos um vestibular, né? Esse vestibular foi no dia 25 de novembro e ele teve 1.299 vagas, que era uma prova com todas as áreas do conhecimento, mais redação. E as outras vagas, os outros 30% de oferta, nós estamos utilizando aí a nota do Enem. Não é o Sistema Único de Seleção, não é o SISU. Excepcionalmente, este ano, nós não ofertaríamos vagas através do SISU e vamos ofertar diretamente através de um processo seletivo pelo IFMT. Então, o candidato, ele tem que ter somente o número da inscrição dele, ou do Enem de 2017, ou do Enem de 2018. Ele vai acessar lá o nosso site, o selecão.ifmt.edu.br e ele vai poder estar digitando aí o número da inscrição dele e participando desse processo seletivo. Você falou o SISU-MEC, o SISU-MEC, né? Isso, exatamente. O Ministério da Educação. Exatamente, o SISU-MEC, nós, excepcionalmente, nós não vamos utilizar. Ele é um sistema aí que a maioria das instituições utiliza, né? Ele é sem custo, o candidato, ele não tem custo. Para as instituições também é interessante porque ela não tem custo. Só que ele tem algumas situações peculiares, né? Então, tem um grande número de candidatos do Brasil inteiro e efetivamente ele acaba não efetivando a matrícula dele, fazendo a matrícula, né? Para se inscrever, tem que fazer o quê, Leila? No caso do nosso processo seletivo, apenas ter o número, ter realizado, na verdade, o Enem, ou 2017, ou 2018, somente isso. Ele não tem custo, é um processo seletivo que não terá custo algum para o candidato. Ou acessar o que seleção, né? É, selecão.ifmt.edu.br e aí ele vai estar lá, vai preencher todo o formulário e vai poder estar fazendo a inscrição dele e concorrendo a uma das vagas. Para essas vagas, são 52 cursos ofertados, tá? Nós temos cursos aí como Educação Física Noturno no Campus Octaíde, aqui em Cuiabá. Nós temos Engenharia Agronômica em Sorriso. Nós temos Bacharelado em Administração em Alta Floresta. Nós temos os cursos de Licenciatura em Física, Química, Matemática. Temos os cursos de Tecnologia também, Tecnologia em Agroindústria, Tecnologia em Redes de Computadores. Então, são várias áreas, vários cursos. 52 cursos, são muitos cursos. Onde o candidato, a única coisa que ele tem que ter é ter feito o Enem e estar ingressando lá, acessando o site para poder fazer a inscrição dele. Hoje, são praticamente os campos espalhados em todos os municípios, quase, do estado de Mato Grosso. São quantas regiões dentro do nosso estado hoje? Nós atingimos os nossos campos, eles atingem toda a região. Sul, norte, toda a região é atingida. Aqui na Baixada Cuiabana, nós temos aí três campos, mais São Vicente, que hoje faz parte da Baixada. E aí, nós temos aí campos espalhados, desde Confresa, Barra do Garças. Aí, Sobe, nós temos lá para a parte do norte, nós temos Alta Floresta, Lucas, Sorriso, Sinope, Guarantã, Juína, Campo Novo, Tangará da Serra. Ou seja, aí são vários municípios que hoje nós estamos abrangendo, com a educação técnica, com a educação de nível superior também. Apesar do Instituto já ter um know-how muito grande no ensino técnico, por causa das autarquias, ele vem crescendo também nessa oferta dos cursos superiores. Tanto que para 2019, Barra 1, foram 1.852 vagas ofertadas. 70% para o vestibular e agora esses 30%, oportunizando aí, quem perdeu o vestibular possa também ingressar na instituição. Daqui a pouco, vamos voltar batendo essa tecla aí, no outro lado da moeda, com relação a essa quantidade de vagas. Só complementando aqui, Leila, com relação ao curso superior, para essas inscrições totalmente gratuitas, abertas até o dia 22 de janeiro agora, é importante que o candidato, ele deve digitar duas vezes a nota, é isso? É, duas vezes a inscrição do Enem. A nota escolhida, né? É o número da inscrição dele. Caso contrário, a inscrição não vai... Caso contrário, a inscrição dele não é efetivada. Ele tem que entrar lá e aí vai ter opção, né? Ele digitou a primeira vez, aí vai ter a opção para ele digitar a segunda vez o número da inscrição. Se ele não digitar as duas vezes, a inscrição dele não é efetivada. Então, isso é muito importante ele estar fazendo. Lista dos aprovados, 11 de janeiro. No caso, para esse processo que vai terminar as inscrições no dia 22, no dia 25 já sai a lista dos aprovados. Então, no final de janeiro agora... E no final de janeiro já matrícula, dia 28 já começa a matrícula, porque eles são para ingressar agora nesse semestre, né? Então, no dia 28 já começa a matrícula desses aprovados. É um processo muito simples, então ele é muito rápido, porque ele não tem custo, ele não tem vestibular, ele não tem, né? Então, é o candidato digitar, a instituição vai fazer o processamento das notas para a classificação desses candidatos e vai publicar o resultado. Rolê, agora vamos num geralzão, falando aí com relação ao outro lado, né? Nós tocamos inicialmente aqui no processo seletivo do curso superior. Eu gostaria de que você desse uma geralzão aí com relação ao que foi também, né? No final do ano aí, as inscrições, enfim, processo seletivo envolvendo todo o nosso Instituto Federal do Estado de Mato Grosso, do final do ano até agora, nesse início de janeiro. Nós tivemos aí, foram três processos seletivos, né? O maior nosso, que é realmente o que nós temos, 50% das nossas vagas que nós ofertamos, que é para os cursos técnicos integrados ao ensino médio. Como você já tinha colocado inicialmente, foram 2.860 vagas ofertadas, né? E aí nós fizemos essa prova, foi realizada em novembro. Depois nós realizamos o processo seletivo do ensino superior com 1.299 vagas. E depois nós realizamos o processo seletivo dos cursos técnicos subsequentes, né? Que é o pós-médio, é para aquele, para uma qualificação profissional mesmo, para a pessoa que está precisando de entrar no mercado de trabalho e não tem uma qualificação profissional, são os cursos técnicos subsequentes pós-médio, né? Então nós tivemos esses três processos. No caso dos cursos técnicos integrados, iniciou a matrícula no dia 11, no dia 7 agora, de janeiro, né? Essas matrículas serão do dia 7 ao dia 11. E para os aprovados, estão todos aprovados, todos os nossos campos agora estão realizando as matrículas para esses cursos técnicos. E para o nosso vestibular, né? Que a prova foi no dia 2 de dezembro, o resultado sai no dia 11 de janeiro, né? 11 de janeiro ele já tem o resultado aí do vestibular, que foi realizada a matrícula, a prova no dia 2 de dezembro. E aí que entram as matrículas do dia 14 até o dia 16. Exatamente, aí que entram as matrículas do dia 14 até o dia 16, que seriam dos cursos superiores, né? Ô Leila, ainda serão publicadas também outras quatro chamadas, né? Me parece do dia 18, dia 25 e dia 30 de janeiro. E uma quarta chance aí, 4 de fevereiro, é isso mesmo? É isso mesmo, depende do campus e do curso. Tem cursos que têm um preenchimento muito mais rápido das vagas, né? Tem muitos candidatos que fazem apenas para treinamento, né? Para que chama-se treini, né? Então ele não tem os pré-requisitos necessários para a efetivação da matrícula, automaticamente ele não faz a matrícula, essa vaga ela fica ociosa, então nós realizamos uma nova chamada. Então a previsão, né? Nós temos uma previsão aí de mais quatro chamadas, justamente para preenchimento de todas as vagas, né? O intuito é não deixar vagas ociosas, né? Se nós temos a vaga e tem candidatos que têm interesse em ingressar na instituição, lógico que nós vamos estar realizando todas as chamadas até o preenchimento dessas vagas. Sistema de cotas, Leila. Ocorreu tudo certinho, dentro do previsto? Tudo certinho, graças a Deus. O IFMT, ele tem um sistema de cotas muito diferenciado, 60% das nossas vagas é ofertada para o sistema de cotas, para quem... É a lei 12.711, né? A lei 12.711, ela diz que no mínimo 50%. E aí o Instituto, ele abrangeu um pouquinho mais e passou a ser 60% das vagas, justamente para o sistema de cotas, as modalidades de cota. E hoje nós temos nove modalidades. Então tem para quem somente estudou escola pública, tem para renda e escola pública, tem para pessoas com deficiência, tem para pessoas autodeclaradas. Indígenas, que nós temos muito aqui, ainda no estado de Mato Grosso, né? Sim, então nós temos abrange de um modo geral as cotas. Pardos, enfim, todas as etnias, as cores, né? Contempladas aí dentro desse sistema de cotas. Desse sistema de cotas, sim. Com certeza, eu acho que é uma oportunidade, né? As pessoas, às vezes, elas ficam com bastante receio de fazer, principalmente adolescentes, de fazer o processo seletivo. Ah, mas eu não vou passar. Não, ele tem, sim, a oportunidade de passar, porque ele pode ali ingressar através de uma modalidade de cota que ele se enquadra. E a gente não poderia deixar de falar também do mestrado, né, Leila? Chegando aí, abertas as inscrições para esse mestrado dentro do UFMT? Sim, começaram ontem, né? O Instituto, ele, apesar do know-how dele ser cursos técnicos integrados, como eu falei antes, ele tem aí os cursos de graduação, os cursos técnicos subsequentes e nós temos também os nossos cursos de mestrado. Nós estamos aí com três programas de mestrado, né? Um que é somente do UFMT mesmo, que é o mestrado em alimentos, que já teve o processo seletivo já para ingresso em 2019, foi em novembro e dezembro. E nós temos o mestrado em ensino, que é uma parceria, né, um convênio com a UNIC, e nós ofertamos nesse mestrado em ensino. Ele está com inscrições abertas, começaram ontem as inscrições, vai até o dia 8 de fevereiro, 23 vagas para o mestrado em ensino. Olha, até 8 de fevereiro, hein? Atenção, pessoal, do mestrado aí, do Instituto Federal de Mato Grosso. Excrições tem muito tempo ainda, né, Leila? Tem bastante tempo. E a grande maioria da população, ela desconhece até que a gente oferta o curso de graduação. Elas ainda acham que é somente os cursos técnicos. Mas, na verdade, além dos cursos técnicos, os cursos de graduação e o curso de mestrado, né? Então, a pessoa, ela tem a oportunidade de uma formação completa, né, do ensino médio até um curso de mestrado dentro da instituição, dentro do UFMT. Olha, pra você que tem alguma dúvida ainda, qual o telefone do Instituto, Leila? Vamos colocar na tela ali. Qualquer dúvida, pode acessar o nosso site, selecão.ifmt.edu.br. Todos os nossos editais estão lá. Tá aí embaixo, já na tela, lá, ó. É isso aí, Leila? Exatamente. Ou pelo 3616-4181, que é o telefone lá da Diretoria de Políticas de Ingressos, que aí nós estaremos à disposição para sanar qualquer dúvida que o candidato possa ter. Aqui na Serra de São Vicente, a nossa antiga escola técnica federal aí, e hoje o UFMT também abrangendo, como já disse, praticamente todo o estado de Mato Grosso. E excelentes qualificações também na nossa Serra de São Vicente. O UFMT, início das aulas aí, é 11 de fevereiro, é isso? 11 de fevereiro. Confirmado já, né? Exato. Uma ocasião em que haverá uma reunião aí com os pais, os responsáveis, enfim, para direcionar todo o cronograma, né? O parâmetro dessas aulas voltadas para o período de 2019, né, Leila? Sim, 11 de fevereiro começam as aulas em São Vicente, como você disse, realmente era uma escola técnica, escola agrícola, é a maior instituição em extensão territorial do Brasil, né? E tem toda uma infraestrutura para os cursos lá ofertados, tanto de nível médio como de nível superior. Eu estive lá, olha, realmente é de tirar o chapéu, parabéns, Leila. Curso de veterinário é uma coisa espetacular, enfim, né? E vale a pena. Nossa Serra de São Vicente aí, o UFMT, de parabéns com o campus ali na serra, um clima gostoso, enfim. E hoje, dentro da coordenação do Instituto, coisa fantástica, realmente. Ô, Leila, considerações finais aí. Muito obrigado pela sua presença, mais uma vez, aqui, nessa nossa entrevista, levando informações aos telespectadores e também aos estudantes, né, aos universitários por parte do UFMT. Algo mais que ficou para trás, se gostaria de enfocar, da instituição voltada para esse ano de 2019, matrículas sobre o vestibular, início de aulas, enfim, algo para esses alunos, para esses universitários. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, da gente poder realmente repassar para a população aquilo que se oferta numa instituição federal, pública, né, sem qualquer tipo de custo para o candidato, né, que ele possa fazer. E frisar mais uma vez aí o nosso site, né, que é no site que sai todas as informações, todos os nossos processos. Então, para quem ainda não tem aí um curso superior, ou para quem deseja, tem interesse em ingressar na nossa instituição, entre no nosso site, conheça um pouco mais da nossa instituição, ifmt.edu.br, e lá você vai acessar o site de todos os campos, né, então a pessoa, ela pode acessar o site central, e lá ela vai escolher qual campus ela teria interesse em estar estudando, né, em estar conhecendo e poder acessar. Ou o contato, o telefone também do Instituto, né, vamos colocar mais uma vez aí embaixo na tela, no rodapê aqui da nossa TV Assembleia Legislativa, está lá, ó, no detalhe o número 065 aqui do nosso estado de Mato Grosso, e o telefone do Instituto Federal. Leila, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, e sucesso para essa nossa educação no ano de 2019. Eu que agradeço, e esperamos realmente poder aí contribuir com a educação em Mato Grosso. Fique ligado aí na grade, na tela, a programação da nossa TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Grande abraço, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho